É hora de acompanhar as notícias da pecuária com Sérgio Braga. É, podemos considerar que a semana, a segunda quinzena desse mês de junho, começa com notícias positivas, porque o mercado do boi gordo parou de cair em boa parte das praças pecuárias, já apresenta inclusive altas pontuais para rouba em algumas delas, diante de uma redução das escalas que vinham sendo registradas, escalas de 11, 12 dias, frigoríficos inclusive, fora das compras, esse cenário começa a se inverter nesse momento, segundo análise e até mesmo informações em várias praças pecuárias. A Scott apurou hoje, só para você ter uma ideia, antes de falarmos sobre as cotações, alta em três praças e a queda em apenas uma delas, coisas que vinham sendo registradas bem ao contrário, altas eram raras serem registradas por arroba do boi gordo até então. Mas antes, vamos lá na B3, vamos acompanhar o que acontece no mercado, vencimento mais curto, é o único vencimento que está do lado positivo, refletindo exatamente esse encurtamento de escalas, mas uma variação positiva. Está aí, 0,11 de alta, R$ 225,45, julho segue em queda de 0,13% a R$ 231,95, agosto a R$ 235,75 por arroba estável, 0,04% de queda, setembro R$ 236,95, queda de 0,38%. Bom, o indicador CPES, Alck, sexta-feira, R$ 221,25, subiu 0,34%. O indicador Bizerro para a média do Mato Grosso do Sul, R$ 2.063,32 na última sexta-feira, ainda acumula no mês de junho, ainda está do lado negativo ainda das negociações. Bom, quanto ao mercado físico, R$ 213,50, apuração feita pela Scott, consultoria R$ 213,50, São Paulo Barreto Sorassatuba, Dourados R$ 209,00, mesma cotação de Campo Grande, R$ 209,00, Três Lagoas R$ 207,00, duas praças do Rio Grande do Sul, na tela seguinte, Rio Grande do Sul Oeste R$ 8,25 a prazo, e Pelotas, o quilo a R$ 8,25 também já descontado a prazo. Sul da Bahia, R$ 192,00, oeste da Bahia, R$ 197,00. E Berville Neto comenta a abertura do mercado conosco. Olá, Iberville! Olá, Braga, olá a todos. Braga, na última semana, o mercado do boi gordo, ele veio confirmando o que a semana anterior tinha começado a indicar, de uma diminuição de oferta de gado, na última semana isso veio se confirmando, então parece que realmente o maior volume de gado desse final de safra ficou ali em maio e no comecinho de junho. Vamos acompanhando, isso é algo que tem que ser monitorado constantemente, mas parece que o pior da oferta de final de pasto ficou pra trás, ou está ficando pra trás. Vamos acompanhar. Quando a gente fala do escoamento, a gente entra na segunda quinzena, então na última semana o escoamento, as vendas do final de semana já foi um pouco mais lento, o que não é nenhuma novidade. Paralelamente, as exportações seguem muito bem, os dados de exportação da parcial de junho vieram muito positivos, vamos acompanhar os dados que saíram daqui a pouco, agora no período da tarde. E de maneira geral o cenário é esse, o mercado não está subindo, mas ele parece que encontrou um suporte interessante na maior parte das regiões. As programações de abate estão diminuindo, os frigoríficos não estão com escalas apertadas, mas eles já têm usado aquela gordura que veio se acumulando nessas últimas semanas de mercado mais ofertado. Vamos acompanhar. O que nós temos hoje é uma sinalização de que o mercado parece ter encontrado esse piso. Vamos avaliando isso e acompanhando. Um abraço e até mais. Obrigado, Ibervilha. Até amanhã, até a próxima. Bom, são essas informações no mercado de pecuária desta segunda-feira, Karina Botião.